Fala galera, tranquilo trazendo para vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, vamos lá então continuar aqui com o nosso modo Amador né, estamos lá com o Honda Fit RS 2010 né, como vocês viram no vídeo anterior, bom, eu não fiz aqui no offline, a taça Sunday né, aquela primeira corrida que eu tirei prata, eu fiquei em segundo lugar, mas isso a gente faz no final cara, se a gente ficar com uma estrelinha ali faltando né, para a gente passar, para a licença B, a gente, sei lá, faz né, ou até em vídeo mesmo, offline ou em vídeo, sei lá, vamos lá então cara, corrida Amadora, eu não sei se tem que trocar o carro tá, Eu não vejo gameplays de Gran Turismo, e eles também não me indicaram nada, falando que tem que trocar o carro e tal, então vou deixar assim mesmo cara, beleza, eu não conheço nenhum cálculo dos adversários ali, então vou assim mesmo cara, vamos lá, Vou conseguir deixar as músicas de fundo que eu quiser, eu queria, né, deixar as músicas que tá no próprio videogame, ao invés de jogar com a, com as músicas que tem no jogo né, essa opção sua mano, selecionei algumas que não tem copyrights também, facilitar minha vida, mas vamos lá velho, Essa príncia aqui também é a 2.3004, pra quem não sabe, bem fácil de gravar, só que eu fazia mais ela inversa né, eu acho, ah não é a 2.3004 não mano, e rapaz, o começo dela é bem troll né velho, é bem parecido com a 2.3004, Já passo aqui, no quarto lugar, boa mano, Quando a acessibilidade, como deixar a acessibilidade igual a do Gran Turismo 4 galera, me perdoa hein tá, por eu ter falado aquilo, o carro é bem duro né, o carro é bem duro e é difícil de dirigir, mas não tem nada disso não cara, aquilo era do próprio carro mesmo, eu tinha jogado no arcade com meu irmão, com um carro super, ele não virava cara, Era a questão, era a questão de que então, a questão do pneu cara, o pneu era muito suave né, duro, duro pra virar né, mas, mas ele era muito suave cara, então ele escorregava fácil, e aí aqueles pneus que não vira tá ligado, muito ruim, parece ser a rodinha de, como que fala, rodinha de, rolimã tá ligado, com os carrinhos de rolimã, muito doido, mas vamos lá, Vamos ver se eu vou aqui fechar a dona agora, ver se eu consigo né, o Honda Fit tá aguentando legal mano, tô gostando de ver, achou que eu dei mal ali mesmo naquela, naquela última pista né, na primeira pista, vou passar esse cara aqui mano, vai dificultar minha vida não mano, sim, eu sou sempre um asiático né, tempo meio, engraçado, Só da minha frente mano, o carro tá me bloqueando mano, deixa aqui pra cima dele, boa, agora eu vou jogar ele lá fora mano, nossa que isso, ele tá temendo aqui? Que isso hein, entendi não mano, ah vamos fazer repetreco mano, repetreco, segurar a praca direto é chato né, vamos lá, repetreco de novo, tentar novamente, Vamos lá velho, nossa bem difícil o começo, tá, é incente, vamos lá, vamos lá, Boa, boa... Boa, cara na zebra, tem quarto já nem vi, mas tô viajando aqui, vamos lá, precisai frear, Aqui eu preciso Nem tanto, mano Feio demais Tá, mano Então a primeira volta Vou terminar agora Primeira volta Beleza Deixa eu chegar pra trás já Dois segundos de diferença Vamos tirar isso Boa, moleque SK-10 está dirigindo demais, mano Nossa Olha isso, velho Vocês ouviram o barulho, mano? Aqui dentro do carro é muito insano, mano Esse cara não joga pra fora Nossa, cara me rodou, mano Sai de brindas, velho Sai da minha forma, mano Corrida já vai acabar, mano Boa Vou pegar essa visão aqui bem legal, velho Última curva, velho Pelo amor de Deus Passa esse cara, velho Passa esse maluco, velho Ah, não vai passar Droga Pô, velho Passa, velho De novo, mano Mas que droga, mano Esse cara de novo ganhou Agora vou começar a jogar só nessa visão aí Bem mais fácil Vamos lá pra próxima Beleza Vamos aqui pra Grande Valley agora Essa Grande Valley tinha também Em PS2, né Beleza Deixa eu ver aqui os requisitos Adversários típicos Beleza Mesma coisa, né Os carros sempre repetem No mesmo campeonato Então não teria como ver um mais hard Acho que no próximo vídeo Provavelmente eu tô com o próximo carro Com o próximo carro já bem melhor, velho Esse carro aqui é bem osso, velho Ah, essa pista aqui é bem boa, mano Na moral Vamos lá, então Vamos lá, galera Agora eu vou chegar em cima O que vocês acham? Bom, eu perguntei isso pra vocês No primeiro vídeo também, né O que vocês acham dessa visão aqui Mas eu não dei no vídeo comentários Porque eu tô gravando um vídeo atrás do outro, tá Então Ah, vou ver lá O primeiro vídeo me agraficar Não vou postar isso aqui no mesmo dia não Senhora fica muito confuso, né Até porque eu até vou fazer as outras séries também Completar o cronograma Nossa Que da hora, velho Nessa setinha vermelha aqui Mostrando pra ver quem tá do lado Massa, hein É Tem série de cronogramas aí, né Várias pra ver Nossa, eu acho que tem bolado pra falar aqui, mano Porque acho É muito difícil segurar o carro Vou dar umas piadinhas aqui Muito massa essa visão aqui, velho É, tem outra série pra gravar, né Vocês sabem que sempre o Master League O Monster Latter é de segunda a quinta, né No canal Então outras séries que não tem Fora O Monster Latter E a Master League E a SSX Eu posto tudo às três horas da tarde, né Porque As séries que estão no cronograma Sempre saem às oito horas da noite Então Não posso atrapalhar, né Regra é regra, mano Vamos lá Será que não vou sair primeiro de novo, mano? Trouxe de uma experiência Vamos lá Vai, vai, vai Acho que curva que a gente ganha Beleza Toma Boa Sabe o que vai frear? Foi eu Vai batendo no cara aqui Olha a ultrapassagem aqui Não posso Boa Agora que a gente passa, hein Nossa, eu vou vendo no outrovisor o cara batendo em mim Eu nem senti aqui Nossa, olha isso Eu nem senti a vibração no manete Mas eu tô vendo o outrovisor o cara batendo em mim O outrovisor lateral direito aqui Nossa Peguei de novo, mano Mexicano agora Meu Deus, tá difícil, velho Tá difícil Ai, ai Sempre segundo, cara Porque não vai Fazer o que, né Nossa, deu uma travada ali Ah, beleza, cara Vamos continuando, cara Se a gente não tiver pontos suficientes A gente vai Vai jogando Ou pra vocês não ficarem muito cheio disso, né Eu vou fazendo até offline mesmo Sem problemas Beleza, ganho duas estrelas Vamos lá, então Próximo Beleza, agora Qual pista aqui é? Não tô conseguindo ver Ah, vou ler em cima mesmo Will Springs International Race Big Wild Minha nossa Ah, essa fase é muito da hora, hein Esse mapa aqui É um deserto, cara Muito da hora mesmo Vamos lá, então Nossa, olha isso, cara Muito massa esse mapa, cara Vamos lá, então Esse mapa eu só vi no trailer, né Eu vi alguma coisa com uma gameplay também Tem até como fazer uma gameplay de kart Nesse mapa aí, cara É mó da hora mesmo, cara É pra quem não sabe, tem kart, velho Isso que... Eles vi alguma interessante Essas coisas diferenciadas Variadas, né Mas vamos lá Não conheço essa pista, né Mas tem visto algumas gameplays Onde eu não conheço Mas vamos lá Esse cara não tem primeiro de novo, hein Já um pouco Hum, essa divisão aqui, ó Gostava de jogar bastante No YouTube 1-4 Na verdade, minha é até melhor Do que os outros Boa Essa passagem O cara tá batendo em mim ainda Boa Nossa, ele tá me rodando, cara Sai de mim, velho Pelo amor de Deus Eu não consigo Boa Sobe na zebra Sai de mim, mano Olha isso Será um larga, velho Tá um saco Beleza Olha o sol raiando, mano Sai de louco Cadê o primeiro, velho Nossa, cadê o primeiro lugar, mano Tô vendo eles Tô vendo o terceiro e o seguinte Nossa, que pista da hora, velho Vocês já tão insano aqui Para de me rodar, velho Pelo amor de Deus Boa Boa Boas voltas, né Essa que eu quis ganhar, cara Essa eu vou ganhar, mano Certeza Ah, agora eu tô vendo o primeiro lugar Acho que tá meio grudado ali, cara Ele é escuro, né Calma, dê Esse gap na ajuda muito, né Fazer perfeito essa volta agora Saiu na frente, vacio As pistas aqui são bem mais largas, né Que o Gran Turismo 4 É melhor pra você fazer um Uma Ultrapassagem Sem se perder na pista, digamos assim Boa Mano, é muito difícil passar os primeiros lugares, mano Saiu louco Aqui não precisa frear Aqui não precisa frear Ah, que droga, freio demais, cara Faz outra passagem Boa Sai, sai Nossa Acho que eu bati nele Boa, moleque Será que termina? Isso Falei que ganhar Com 200 milésimos diferença Mas quem liga, né Boa Olha lá Concentrado demais Vou salvar esse replay aqui Porque eu achei esse mapa bem da hora Vai ser matando o Bneio bem da hora também Esse mapa, né, cara Certeza Você ganhou 3 estrelas Salvar aqui Beleza Mas bom, galera Então é isso aí Eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E o seu favorito, cara Isso ajuda demais, tá? Eu não sei como é que foi o feed do primeiro vídeo ainda Mas espero que vocês tenham gostado Tomara que dê bastante visualização aí É... Porque é uma série que eu gostaria muito de trazer mesmo, tá ligado? O SCSX também é uma série que eu queria trazer bastante Mas não teve aquela tensão, assim, que eu queria, tá ligado? Então, sei lá Espero que essa... Essa série tem uma tensão bem maior do que a do SCSX, né? Pelo menos... Sei lá Ah, vocês que sabem aí Vocês que vão decidir, beleza? Eu não tenho culpa de as pessoas não gostarem do jogo ou gostarem, né? Sei lá E vocês também não têm culpa De gostar ou não gostar, beleza? Mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito, cara Não esqueça de esquecer Nos canais parceiros que estão aqui na descrição E é isso, cara Falou E até a próxima Fui